É em funcionamento há mais de 40 anos e para manter os 120 pacientes é necessário campanhas. A Casa Transitória André Luiz, desta vez, arrecada leite. Existiam alguns momentos onde a gente teve que disponibilizar recursos próprios, sem ter, para estar comprando leite. A Casa Transitória trabalha 24 horas com atendimento completo. Desde o médico até os serviços gerais, aqui, assim, a nossa instituição, graças a Deus, a gente, como é que se diz, dá um atendimento nota mil para os nossos pacientes. É uma casa que, desde a fundação, ela sempre foi para a pessoa que vinha e já morava aqui, já é um morador, né, que desde quando entra, fica aqui até o fim da vida, praticamente, né. Cerca de 50% dos pacientes se alimentam por sonda, um dos motivos da elevada quantidade de consumo de leite por dia. São 100 litros. Porque das seis refeições que nós oferecemos, três é a base de leite. Quem mora na casa também pede ajuda. Eu peço para todos aqueles que puderam colaborar, para não nos soltar nessa hora, que são muitos pacientes e precisam de muito leite. As doações podem ser feitas pelo telefone para aqueles que querem doar, mas têm dificuldade de ir até a casa transitória. E o que esperar dos barretenses? Solidariedade. É uma cidade ímpar, assim, que é uma cidade que, acho que a população barretense é maravilhosa. Eu só tenho que agradecer a população barretense.